Concurso Caixa Edital 2024, será adiado? Sindicato manda ofício para a empresa solicitando o adiamento das provas. Se eu dê like e ativar as notificações, chega mais. Pessoal, então o sindicato pediu respeitosamente ao órgão sobre a possibilidade de adiamento das provas, devido ao estado de calamidade que o Rio Grande do Sul está vivendo. Lembrando que no Rio Grande do Sul, muitos candidatos vão fazer também a prova do Caixa. Lembrando que o concurso do Caixa é a mesma banca organizadora do concurso nacional unificado, a Banca 6 Gran Rio. O concurso unificado nacional teve as provas adiadas, devido à situação trágica que o Rio Grande do Sul está vivendo. Bom, opinião minha, sincera opinião, eu também sou a favor do adiamento das provas do concurso Caixa. Tendo em vista que já se aproximam as provas, por mais que o cenário no Rio Grande do Sul melhore, muitos candidatos não vão estar com o estado psicológico bem preparado para fazer a prova do Caixa. Muitos perderam, talvez, seus animais. Muitos, talvez, perderam seus antes queridos, suas casas. e estão sem estrutura, talvez. Então não tem como, não tem clima para fazer prova. Não dá. É uma situação insustentável. Eu sou a favor, sim, do adiamento das provas. Lembrando que os grandes órgãos também midiáticos, Bacen, CVM, diversos aí editais também adiaram suas provas, devido ao atual cenário no RS. Bom, vamos aguardar. O que temos em vista é, e o que temos recomendado a você que está estudando concurso Caixa, tem em mente que as provas vão ser no dia, no final desse mês. No final desse mês, de maio, vão ter aí aplicações das provas do Caixa. Em regra é isso que está acontecendo, mas a qualquer momento, pode ser aí anunciada uma possível, né, uma possível mudança aí na data de aplicação das provas. Isso vai, de certa forma, adiantar o lado do pessoal do Rio Grande do Sul aqui. Pessoal, a gente tem que ter o olhar humano. Porque já está tendo uma comoção nacional. Muitos estão indo, de forma voluntária, lá no Rio Grande do Sul, a prestar todo o suporte, dar o amparo àquelas pessoas. A gente está vendo aí nos principais veículos de comunicações, televisão, internet, o tempo todo, só se fala no Rio Grande do Sul, certamente a gente tem que ter um olhar humano. Temos que ter um olhar humano, pessoal. Ah, mas eu já estava estudando, já estou aqui, dá depois a prova com o Rio Grande do Sul. Mas aí, gente, o que acontece? Vai quebrar a lisura do concurso. Porque sabe o que vai acontecer? As provas já estão prontas. As provas já estão prontas. Aí eles vão ter que elaborar uma outra prova. Vai ser mais custo. Tudo bem. Ah, mas eles conseguem. Tudo bem. Mas aí, pessoal, a galera que não fizer a prova, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, ah, o Rio Grande do Sul não vai fazer a prova, vai fazer depois. Mas o pessoal do Rio Grande do Sul que não fizer a prova vai ter acesso às provas que foram aplicadas. Aí vai ver mais ou menos como que foi a prova. Aí já quebra a lisura. É a mesma coisa do concurso nacional edificado. Se tivesse provas exceto no Rio Grande do Sul, a galera ia ver. Ah, vou lá ver como que foi a aplicação das provas. Ainda mais para o César Granrique, libera a caderno de prova. Deixa lá no site. A galera ia ver e ia lá. Olha o que o César Granrique cobrou. Aí ia ter a replicação. A galera ia mais preparada. Ia prever mais ou menos ali, né, como que ia ser a prova. Mesma coisa com o curso do CAES. Eu vejo, né, eu vejo o melhor cenário se aplicar a prova para um tem que aplicar para todos. Não aplicou a prova para um não aplica para ninguém. Melhor. Se um ficar de fora, todos ficam. Se todos ficarem dentro, se o povo ficar dentro, todos ficam. Tem que ficar também. Ninguém de fora. Tem que ser assim, meu Deus. Bom, é isso. Opinião minha. Vamos aguardar. Até o próximo vídeo. Fui.